e aí pessoal eu sei que eu prometi pra vocês que hoje teríamos a despedida da eva mas eu esqueci de um pequeno detalhe essas crianças benditas têm o baile de formatura aqui ó o pablo a nathalie a reyenne a serra o tiago a uva quem mais pablo que a otávio e o kieran que estão aqui tem que todos para a bendita da formatura eles vão se trocar sozinhos eu tenho que trocar eles eu sei que eu fiquei séculos aqui nossa ganhei uma nota a gente que eu vende umas coisas fiquei séculos aqui preparando a roupa de todo mundo aí não acabou coisa daqui eu vou ficar aqui ai meu deus para 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 tudo calma calma que antes disso eu tenho que oficializar que as votações estão encerradas e vocês decidiram quem será a próxima matriarca do nosso desafio dos sem bebês e com 47 por cento dos votos a uva foi a vencedora a reyenne ficou em segundo lugar com 30 por cento a sara em terceiro lugar não vou falar o último porque a sara também é uma linda aliás a irmã gêmea idêntica da uva só trocou cor de cabelo e olhos ela ficou com 23 por cento parabéns e muito obrigada a todos que votaram principalmente para uva já que vocês a elegeram e a partir de agora vamos começar a prepará-la para ser a melhor matriarca de todos os tempos desde a eva vamos lá vamos lá porque o baile vai começar quero filmar cada um você não entrou ainda né eu escolhi roupa para cada um só que eu não fui com aquele básico terninho comum sabe igual tem lá nos nos formais meu a tá eu falei como é que ela tá ganhando coisa de jardinagem que ela tá fazendo jardim agora não todo mundo tá assistindo teve também tem que parar gente sabe que eu tava pensando o jogo costuma dar para você para as pessoas da sua família a coroa de rainha de rei o detalhe é que agora nós temos quatro meninas e quatro meninos da nossa família indo pra essa formatura viram a limousinona né só tem uma uma e vai levar todo mundo e tá somica cadê o seu namorado ai meu deus agora não sei se eu mando ele vir aqui depois é ele é o namorado dela né pera não não pula aqui eu não deitar sentido eu sou uma munga eu sempre faço isso é eu falei oi para ela ela só cadê viram essa aqui não é a roupinha que eu escolhi para ela cadê eu vou colocar ela não a senhor baile de formatura sempre me deixa foster sem saber o que fazer não peraí formal isso olha que fofa também eu não sei se eu chamo elas a gente vai se encontrar é que acho que ela nem deu tempo dela chegar lá em casa tá então vai direto para formatura filho vai eu quero ficar aqui mostrando todo mundo chegar sabe todo mundo vai descer por aqui ó bom vamos fazer assim eu mostro o otávio aqui tá bonitão ó gostaram né e o resto eu vou mostrar saindo dali tá bom essa vocês sabem já natasha né sério troquei a roupa de todo todo mundo espero que eles coloquem as roupas de formais de deles natasha na passarela malika que eu fazendo cara de comer não gostou olá nossas meninas a primeira rainha que é a menina azul porque que nela ali não tá com a roupa formal dela essa munga aí ela tava de formal e ela tirou esse gênio ai 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 ufa achei que eles não iam conseguir gente a limousine tá indo embora vai rainha vai tiago tchau uva tchau todo mundo entrando gente essa limousine realmente cabe gente que não acaba não ficaram para trás ai socorro ela não tá indo para casa tá tipo ah beleza vou para o computador não compre nem limousine ai senhor só meus sims mesmo pra fazer umas coisas desse tipo ó tem gente chegando de táxi normal ai rainha tadinha só uva que foi vem a sara a serra ficou lá parada tipo ah não posso ou outro ah vou te lançar né ai pior que ele tá com sono mesmo tadinho eu vou até dar uma animadinha nele porque esse aqui não vale nada né não vou deixar ele com sono o resto das crianças também porque que você acordou tão cedo que que aconteceu com você criatura o resto é super feliz e contente eles vão chegar ae agora sim sara tiago rainha de novo o resto vai olha quem tá aqui o davy williams gente esse é quem eu quero que seja o futuro namorado da uva o único problema é que a uva hoje na escola foi o primeiro dia de 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 high school deles né de ensino médio tchau otávio isso aqui é o pavlo tchau kiren a malica tá com fome esse fulano pediu pra ela ir na casa dele e eu deixei mas acabei não mandando porque ela teve que ir pro clube de ferramenta ela de shopping a uva vai ser a última entrar esse aqui essa aqui é de uma outra família que tem que também é negra mas eles não tem nenhum moleque nessa idade só tem essa fulana a gente todo mundo tinha sonho de dina no baile de formatura pode ver que vai ter um buraquinho pelo menos um buraquinho uma coisa de todo mundo e começa o baile e eu já tô perdendo alguma coisa né ai meu deus peraí ai o kiren tá se divertindo muito e a malica pediu se ele quer namorar sim com certeza peraí que eu perdi alguma coisa ali eu tava voltando a Sarah pediu pra todo mundo votar pra ela ser rainha e ela ganhou a Natalie tava se mostrando na coisa de dança na pista de dança e o Nathanael perguntou se ela quer namorar sim ai que mais a Sarah ai meu deus enquanto o pavlo estava dançando a tomica perguntou se ele quer namorar sim é a Sarah Sarah foi a rainha o que mais não a Vivian revelou que ela gosta muito do Tiago o Tiago tá tão feliz quem que é essa Vivian essa é minha nova namorada nem a gente não vão arranjar par pra uva hein a Rayanne a Rayanne gostou da foto do fundo da foto o Otávio estava se divertindo quando a Natasha perguntou se ele quer namorar sim viu essas meninas aqui não perdem tempo ih o Otávio ganhou o rei da festa ah não podia ser diferente né ele quer conhecer todo mundo oh oh nossa aumenta tudo isso assim no relacionamento a Sarah não tem ninguém tá onde eu sei né olha aumenta total cara não eu não vou ser maldosa com a minha irmã tá que mais a Sarah viu o Ethan sempre esse Ethan vocês já lembram que eu já fui nesses nesses coisas antes né bailinhos Ethan nem existe ó eu fui procurar da primeira vez que eu vi e falei ai quem que é esse Ethan não é ninguém o Tiago também gostou do fundo das fotos a Rayanne tá achando que ela tá embaixo do oceano por causa da decoração ser tão boa a foto da uva vai ser muito boa essa daqui saiu da crise dela o Kieran está realmente encantando a Malika ela não saiu do lado dele ah meu senhor a Sarah queria pôr uma daquelas booby traps sabe aquelas pegadinhas vê se é isso que você faz no dia de um baile de formatura a Natalie tá se divertindo está se apaixonando pelo Natanael o Thiago o Thiago pediu pra dançar com aquela fulanita a Vivian será que eu deixo ele ser ih mas alguém negou não pode ter sido ela tá você quer ser isso aqui ai eu não vou querer que você seja isso ai não filho desculpa Pablo tá se divertindo com a Tomika Rayanne e Connor Rayanne e who? ih teve briga ai gente o moleque com o cabelo com o cabelo de menina ô senhor a uva não eu não quero que eles arranjem ninguém pra uva gente eu não quero que eles arranjem o Louis porque o Louis é irmão do Dave já pensou se de repente nossa a Natasha revelou que gosta gente não para de ver coisa eu nunca vou chegar no fim Kieran e Malika estavam inseparáveis a Natalie impressionando o Natanael Sarah aprontou o Thiago tá dançando muito ai calma gente eu quero chegar no que é mais importante o Tava e Natasha inseparáveis Malika revelou que amo o Kieran a Sarah viu o Ethan na pista de dança de novo ah tadinho a menina que ele era afim chegou com outra pessoa no baile por isso que ele ficou com a Vivian Martinez a Tomika revelou que gosta do Pablo hã? uva viu alguém tentando dar em cima do crush dela uma briga rolou aqui ó ó a briga todos meus filhos entraram numa briga gente ó só essa aqui não a nossa rainha da dança rainha do baile e ainda negaram dança pra ela gente que injustiça isso ó entrou na briga essa não é só tá tendo a crise dela nosso rei nada aconteceu com o pobre do Pablo gente e o Kieran também não ai meu Deus estão saindo estão saindo tá feliz? gostou? ae Sarah a Sarah vai pra casa tem que ir porque senão vai preso Thiago ficou chiquérrimo por isso que ele arranjou namorada aliás essa aqui também arranjou né quero ver aqui ó esse aqui é o irmão do Dave mas ele não tá pra começar esse cabelo amarelo aí senhor bendito o que que ele fez com esse cabelo né? cadê? cadê? não sai mais ninguém? aqui é Vivian essa é a nova namorada do Thiago não gostei muito dessa cara dela não mas tudo bem a gente dá um jeito né? nos meus filhos eu não mexo mas no filho dos outros talvez aqui é ele né? ah não é o irmão dele ele é gato a uva também podia ficar com ele hein? mas daí os filhos vão ter tudo olho claro porque ele por alguma razão tem olho claro Natalie Pablo corram gente que a uva vai ser a última a sair senhor foi a última a entrar né? aqui ae mais alguém tá lá? todo mundo tá indo pra casa já? Otávio que se deu bem foi o rei Malika eu quero dar uma olhadinha no Dave quero que vocês deem uma olhadinha melhor no Dave vai 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 tchau 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 Natasha aqui ó esse é o irmão do Connor vamos já tirar esse cabelo dele né? porque ninguém merece isso nessa vida ah gente todo gole de café que eu tomo queima meu céu da boca porque eu queimei o céu da boca no meio da semana vamos lá cabelo, cabelo Connor mas desculpa eu não queria pagar essas chiquinhas não realmente não deram certo pra você tá? esse cabelinho da história é bonito tem que ser da cor do cabelo dele né? nada a ver essa vamos só arrumar essa roupa gente esse é o formal dele filho da Epocap essa daqui combinou gostei só mudar o sapatinho e a Rayanne tem um namorado novinho em folha de olho roxo roxo a Dalek gosta de pôr olho roxo nos bichos dela nos Sims dela mas eu a única pessoa que eu já ouvi falar que tem um olho roxo na vida ela é Elizabeth Taylor e eu já olhei 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 e não consegui ver roxo naquele olho pra mim ela tem um olho azul mas tudo bem quem sou eu pra falar que a Elizabeth Taylor tá errada tá ótimo filhão tchau braço seu irmão mais bonito que você eu acho que eu vou pegar o seu irmão sabe pra quem? pra minha Sara como é que é o nome do teu irmão? Connor no 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 então esses são os dois meus o que que eu fiz tá? no passado vamos lá pra minha casa antes mesmo das meninas nascerem eu coloquei duas famílias de negras ou meio latinas assim aí na na cidade e dei deixei as duas mães grávidas de gêmeos meninos e daí falei agora vamos ver o que que rola né eu não sabia como é que eles iam nascer se eu nascer bonitos o pai e a mãe são decentes então eu simplesmente engravidei a mãe falei felicidades bons negócios pra vocês porque eu sabia que os meus filhos crescem muito rápido então até os meus futuros até minha futura matriarca ser adolescente muito tempo ia passar então foi bem antes mesmo das minhas meninas nascerem e agora eu tô vendo o resultado que foram aqueles dois lá né o Connor que tá aqui com a Rayanne o irmão dele que é aquele o Noel que a gente viu lá não Sarah pegou o rapaz errado filha por favor senhor ela pegou o namorado e a irmã dela o que que eu vou fazer ai não eu vou ter que esperar amanhã cedinho e vou ter que pedir desculpa pra ele porque não nada a ver Sarah quem que faz isso bendita lembra que tinha aparecido a mensagem de que alguém deu em cima do crush da uva foi a própria irmã dela que sacanagem a uva contando contando fofoca do bai a outra não quero saber disso sinto muito eu acabei de roubar o seu namorado estou me sentindo mal eu não acredito que ela roubou amanhã eu vou chamar o Connor aqui gente darn que coisa essa bendita vão dormir gente ai na manhã ainda tem ar lá quinhaca hahaha vocês duas trocando de namorado nas minhas costas eu vou fazer todo mundo dormir gente come alguma coisa e vai dormir bendita iiii blá 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 ah senhor viu fala sério essas bendita cara eu mereço umas filhas assim até amanhã galerinha até amanhã vão tudo dormir agora antes deles irem dormir só mais uma coisa eu acho injusto que eles vão para um baile de formatura com um monte de amigo e não se divertem quem vai para um baile bom eu sei que existe mas os nossos filhos todos se divertem no baile sendo assim eu estou deixando todo mundo super divertido uva vai dormir criatura tem aula amanhã manhã manhãzinha aqui em casa ninguém dormiu nada ninguém dormiu nada e teve gente que não terminou a tarefa também é que querendo ou não né eles foram num baile de formatura ontem gente ninguém merece chegar do baile e ficar fazendo tarefinha o ônibus já está quase chegando seus coisas de outro mundo uva terminou a tarefa pelo menos isso aprenda Sara quando terminar pode vir não toma um banho rápido se você conseguir quem diria olha a uva não está entre os atrasados da tarefa ela não está agora né cinco minutos atrás ela estava coincidência total olha quem está aqui nossa o olho dele está aparecendo claro mas não é não é porque ele está olhando para cima tá Dave e Malika os irmãos vou deixar assim olha para baixo filho ae agora sim está normal esse é o Dave opa esse é o Noel é o Noel gente olhando para cima também o único problema do Noel é que ele ele praticamente não é negro gente ele é mais claro ainda que o Connor eles são mais latinos do que negros lindo também ele é muito bonito parece um sim feito mas agora sim olha lá tem condições ele não é negro meu senhor os olhos dele são iguais da uva ele seria perfeito para casar com a Sara e a tal da Vivian está aqui senhor essa é feinha viu esse aqui nasceu muito mais bonito como é que eles nasceram de olhos claros eu não me lembro de ter posto o olho claro e ninguém da família deles que louco bom ninguém que eu digo nem no pai nem na mãe né aqui o namoradão da nossa é engraçado que Natalie e Nathanael Nat Nat chegando Sarah opa Rayanne Rayanne que bom que eu não preciso te desnamorar você pode continuar com o Connor ah uau Natalie Natalie e Rayanne são praticamente irmãs gêmeas esses são os dois que vieram a uva já está aqui? uma empesteada para de assistir TV bendita ela não perdeu ela não perdeu escola picoça nenhuma volta volta aí senhor já ia te pegar dona uva lenda muito tchau todo mundo saindo de novo para ir na excursão gente a nera ali veio de carcinha para a escola cadê a uva? não foi porque chegou atrasada viu o que acontece? oh oh olha só quem gostou dela a uva a uva como vocês sabem eu não pôde ir para ir para como é que é o nome? filter para excursão todo mundo que foi para excursão ganhou ponto espera aí que eu chego lá ponto de jardinagem e de pescaria que raiva que ela não foi nessas alturas do campeonato mas Connor gostou dela só que ele não é negro bastante para o meu gosto Rayanne liga para o seu namorado vamos dar uma olhadinha nele Sara liga para o fulano da gente Sara é a pessoa errada Sara você tem que falar que vocês vão ser só amigos e Thiago liga para sua namorada também vamos tentar fazer um makeover nela oh meu senhor bendito viu tinha esquecido desse baile gente eu até não mostraria mas é que é o primeiro baile que oito filhos nossos vão e também lembra que eu fiquei convidando cada namorado cada namorada a gente demorou um século mas meu senhor toma um banho rapidinho que a namorada está vindo alguém atende ela por enquanto tá bom ó chegou Sara olha não é por nada filha mas você vai ter que falar para ele que você vai seja divertida com ele seja querida mas avisa ele que não olha gente não posso deixar passar ai meu Deus a Sara já está bem ali fala oi para ele bem divertido e daí uva você já pode vir conhecer ele assim que a sua irmã quer fazer alguma coisa uva enquanto isso isso bate papo com a tua mãe ai Sara desculpa mas pede para ser só amiga dele ela não faltou a escola a Eva deu uma deu uma bronca ó vem aqui conhecer ele vem aqui conhecer ele ai ó ele está feliz ele não se importou tanto ganha mais dinheiro mais ih a uva ela não faltou a aula a Eva mas que coisa filha sem coração sem coração como assim sem coração ó gente o que eu fiz esse final de semana dela final de semana dela que eu não gravei para vocês foi trabalhar ae agora sim trabalhar no carisma dela ó ela ganhou 3 pontos de carisma e ela não tem nenhum de jardinagem que vergonha essa menina viu não tem namorado peraí 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 desculpa perdi conversa sobre qualquer coisa é elogia ele ele acha que ela é hot o signo o signo o signo iiii signo não é igual gente entra Dave Dave outro mongo é igual a uva também estou bem feita viu ficou muda bom galera vou encerrando esse episódio por aqui uva e Dave no maior papo no momento ele não está com a Sarah mais sendo assim só que a Sarah quer ficar amigona dele tá aqui ó é e os dois já amigaram também e daí uva vai ficar com o Dave mesmo ela vai dar uma elogiadinha nele ver qual é nossa ela quer ser política e é isso aí galera a gente se vê em breve abraço nada